A plenária nacional. Nós estamos convocando uma plenária nacional para discutir os rumos do movimento Fora Bolsonaro, porque o pessoal não encerrou a fatura, não quer fazer nada. Então, nos dias 6 e 7 próximos, nós vamos estar fazendo essa plenária em São Paulo. Quem quiser participar, pode participar. É aberta a todas as pessoas do movimento Fora Bolsonaro. Está vindo gente de todo o país para a plenária. E nessa plenária, nós vamos fazer mais uma coisa. Nós vamos colocar na rua, do nosso ponto de vista, a campanha Lula-Presidente 2022. Porque já está na hora, não vamos ficar esperando. Todo mundo está fazendo campanha, só o Lula que está proibido de fazer campanha. Então, nós vamos acabar com essa outra farsa. Porque esse aqui é o país da farsa. Rui, eu também acho isso. Eu acho, inclusive, que na coletiva de imprensa que eu participei com o Lula, que ele estava muito inspirado, muito bem e tal, mas ele me pareceu que está refém dessa situação, de não poder nem dizer que ele... Ele fez questão... Eu não sou candidato do PT, quem vai decidir se sou candidato? Ele está refém dessa coisa de não poder ser candidato, porque a movimentação é frente amplista, ou então é fora Bolsonaro, mas ele está refém. Por isso que sempre incomodou muito, a gente já conversou sobre isso, você já nos explicou isso, essa coisa do pessoal ir para a rua com a faixa Lula 2022. Incomoda profundamente, porque coloca uma verdade e parece que não pode ser dita, não é, Rui? É, é isso mesmo. Incomoda muito. Tentaram até proibir a gente. Tentaram proibir a gente e militantes do PT que levavam as suas faixas também. Uma besteira. O negócio é o seguinte, o único candidato aqui que pode fazer frente ao Bolsonaro é o Lula. E vai ser difícil. Com o Lula vai ser difícil. O resto, então, não vale nem a pena falar. O cidadão que se diz de esquerda e fala que vai apoiar o Ciro Gomes, ele está prestando um enorme desserviço a todo o país. Porque a candidatura do Ciro Gomes é só para tirar voto do Lula. E aqueles que acreditam que a vitória do Lula está garantida, precisa lavar o rosto, precisa tomar um copo d'água aí, porque o pessoal está fora de si. está garantida nada. O negócio, o rolo compressor é grande.